No estádio João Cardoso, o Tondela confirmou o favoritismo e bateu a Oliveirense. Entrou melhor a equipa de Tosemrec, quase marcava nos primeiros segundos. Assistência sensacional de Xavier, mas Roberto desperdiçou incrivelmente. Boa resposta do conjunto comandado por Ricardo Tchel. Bom, repare, trabalho de Zé Pedro para defesa impecável de Ricardo para campo. Seguiu-se um momento de enorme inspiração de Costinha. Repare, seria um golo do outro mundo, mas muito boa a intervenção de Arturo. Prestava melhor o Tondela, acabaria por chegar à vantagem neste lance. Cruzamento de Costinha, Abdoulaye Bá a encostar, sem potes para Arturo. Abdoulaye Bá, antigo central do Futebol Clube Porto, que aqui é conhecido por Abba. Segunda parte, grande jogada da equipa comandada por Tosemrec, repare. A conclusão é de Daniel dos Anjos, para mais uma boa intervenção de Arturo. No final, o conjunto da casa somou três pontos, continua na luta pela subida de divisão. João Oliveirense mantém-se em zona perigosa da Liga Portugal 2.